Hoje eu vou te apresentar duas cabeças hidráulicas da Worldview. As duas são feitas especialmente para vídeo e são muito poderosas. A primeira é a VT3530 que vem com plente de engate rápido. Suporta câmeras e filmadoras profissionais de até 6kg. Feito totalmente de liga de alumínio, robusta e poderosa. A mesma te permite fazer os movimentos mais famosos do mundo cinematográfico. Tem o movimento de tilt e o panorâmico de 360 graus. O legal é que você também pode alongar o braço para o melhor movimento e fluidez da sua filmagem. A segunda é a VT3560 que faz os mesmos movimentos de pan e tilt que a sua outra irmã. Porém, o mais legal nela é que você pode fazer ajustes suaves para fazer o movimento de tilt quanto para o movimento de pan. A mesma também é feita de liga de alumínio e suporta um peso máximo de até 6kg. Curtiu essas duas cabeças hidráulicas fluidas? Clica no link aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu like.